Achei-me ajoelhada E tão amargurada, tal cena contemplei O sangue que escorria, a dor que lhe sentia Confesso que chorei As mãos ali gravadas, feridas e sanguintadas Eu pude bem notar Naquele meio do rosto As marcas do desgosto Sem nada reclamar Eu pude ver A coroa cruel O horror do amar do pé Seu lado transpassado Os gravos dolorosos Seus olhos piedosos Um justo condenado A voz que ao pai clamava Bratão e suplicava Perdão ao pecador Mesmo quase morrendo Angústias padecendo Mostrava seu amor Eu sei, Jesus Sou eu quem merecia Tamanha agonia Sofreste em meu lugar Pra dar felicidade Pra dar felicidade Salvar a humanidade Tivesse que pagar Um preço fabuloso Teu sangue precioso Que é imenso valor Tal cena não esqueço Jesus eu não mereço O teu perdão Senhor Amém